Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje falaremos sobre o emocionante novo episódio da série Isaré. Mas antes não esqueça de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal e compartilhar sua opinião nos comentários. Vamos começar. Há um grande desenvolvimento no novo episódio da série Isaré. Oron convence a mãe Afif e vai perguntar por Ira. Veremos juntos o que acontecerá neste magnífico episódio onde as tradições são implementadas. Afif vai inreltantemente à casa de seu irmão Kenan para perguntar por Ira. Ira está muito animada com esta situação. Ela consegue impressionar Oron com o vestido azul que usa. Oron deixa Ira ainda mais feliz com sua sinceridade. Se você acha que a cena em que Afif é obrigado a querer ira nos fez derreter e quer ver o casamento de Oron e Ira, não esqueça de curtir nosso vídeo. A emoção atinge o auge quando Oron convence Afif a querer ira. Mas cuidado com as brincadeiras da tia Zélia. Oron está muito animado porque quer ira com Afif. Oron está muito animado e não consegue ficar parado porque quer ira com Afif. Embora Kenan esteja feliz por se reunir com seu irmão, ele também está muito feliz por se casar com o homem que ama. No sadisco fará o possível para deixar seu irmão e ira felizes ao longo de suas vidas. Além disso, se você acha que Oron é muito bonito e Ira é tão bonito quanto o mundo, não se esqueça de deixar uma enorme conta azul de mau olhado e um emoji de coração vermelho na sessão de comentários. Quanto à forma como Oron convenceu uma mulher como Afif, que era arrogante e não via mais ninguém além dele, a querer ira, Oron tem um trunfo muito importante na mão, amigos. Se você se lembra, Oron disse que rejeitaria toda a herança de sua mãe e desistiria de seu sobrenome de Miral e mudaria para o sobrenome de seu pai. É exatamente por isto que Oron sabe o quão sensível sua mãe é sobre esse assunto. Ele ameaçará, se você não vier voluntariamente perguntar por ira, amanhã não vou parar nem por um segundo, irei mudar meu sobrenome, e você viverá uma vida de solidão sozinho. Oron consegue convencer Afif com o trunfo que usou contra a mãe dela. Mas você está se perguntando qual será a reação de Afif. Vou explicar no final do vídeo, fique ligado. Não se esqueça de compartilhar suas ideias connosco. Vejo você no próximo vídeo, tchau. Não esqueça de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal e deixar seus comentários para demonstrar seu apoio. Vamos assistir e ver juntos o que vai acontecer na série Isare. Tchau. Trabalhamos muito para preparar estes vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Oron não consegue mais acreditar em Ira. Ele não tem mais fé em Ira depois do que fez. Ira diz que você não me escuta. Não fui eu quem os colocou. Mas encontraram os Orons no armário do quarto de Ira. Oron não tem motivos para não acreditar em Ira. O que ele fará agora? E Oron destrói a foto com Ira. Ira começa a chorar. Oron está muito zangado e zangado. Ele está muito zangado porque acredita em Ira. E Neva encontra uma foto. E ele vem para Ira. Se nem eu entendo o que aconteceu entre você e meu irmão. Diz ele surpreso. Ele faz uma surpresa como se não tivesse sido ele quem a colocou lá. Ira grita que isso não existe. Ele diz que há algo errado entre seu irmão e eu e você não entende. Mas Ira está muito zangado. Isso não merece ser desonrado. Ira diz que algo ganhará vida naquele momento ou então. Agora Ira entende isso. Ele percebe que ela está jogando. Olá meus amigos. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje falaremos sobre o emocionante novo episódio da série Isare. Mas antes não esqueça de curtir nosso vídeo. Se inscrever no canal e compartilhar sua opinião nos comentários. Vamos começar. Há um grande desenvolvimento no novo episódio da série Isare. Oron convence a mãe Afif e vai perguntar por Ira. Veremos juntos o que acontecerá neste magnífico episódio onde as tradições são implementadas. Afif vai inreletantemente à casa de seu irmão Kenan para perguntar por Ira. Ira está muito animada com esta situação. Ela consegue impressionar Oron com o vestido azul que usa. Oron deixa Ira ainda mais feliz com sua sinceridade. Se você acha que a cena em que Afif é obrigado a querer Ira nos fez derreter e quer ver o casamento de Oron e Ira, não esqueça de curtir nosso vídeo. A emoção atinge o auge quando Oron convence Afif a querer Ira. Mas cuidado com as brincadeiras da tia Zélia. Oron está muito animado porque quer ir com Afif. Oron está muito animado e não consegue ficar parado porque quer ir com Afif. Embora Kenan esteja feliz por se reunir com seu irmão, ele também está muito feliz por se casar com o homem que ama. No sadisco fará o possível para deixar seu irmão e Ira felizes ao longo de suas vidas. Além disso, se você acha que Oron é muito bonito e Ira é tão bonito quanto o mundo, não se esqueça de deixar uma enorme conta azul de mau olhado e um emoji de coração vermelho na sessão de comentários. Quanto à forma como Oron convenceu uma mulher como Afif, que era arrogante e não via mais ninguém além dele, a querer Ira, Oron tem um trunfo muito importante na mão, amigos. Se você se lembra, Oron disse que rejeitaria toda a herança de sua mãe e desistiria de seu sobrenome de Miral e mudaria para o sobrenome de seu pai. É exatamente por isto que Oron sabe o quão sensível sua mãe é sobre esse assunto. Ele ameaçará. Se você não vier voluntariamente perguntar por Ira, amanhã não vou parar nem por um segundo, irei mudar meu sobrenome, e você viverá uma vida de solidão sozinho. Oron consegue convencer Afif com o trunfo que usou contra a mãe dela. Mas você está se perguntando qual será a reação de Afif. Vou explicar no final do vídeo. Fique ligado. Não se esqueça de compartilhar suas ideias conosco. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. Não esqueça de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal e deixar seus comentários para demonstrar seu apoio. Vamos assistir e ver juntos o que vai acontecer na série Isare. Tchau. 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 Tchau.